Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e vamos direto ao assunto sem enrolação. Ainda mais numa época que a gente está vivendo atualmente, que esse dia pode ser o último dia que você vai falar com a pessoa que você ama. Ou com aquela pessoa que você está protelando ligar para ela, ou com qualquer pessoa que faça parte do seu ciclo de amizades. Ou com aquela pessoa que você pode telefonar para ela e perdoá-la, ou pedir perdão também. Outra coisa que você pode fazer, porque você não sabe o dia de amanhã. E nem o dia de hoje, nem o minuto seguinte. Eu posso estar fazendo esse vídeo aqui e de repente, puff, já era, mano. Vou dar um exemplo para você que está acontecendo comigo. Fui dormir um dia, certo? Uma noite, melhor dizendo. E aí eu acordei e com essa minha vista esquerda desse jeito que você está vendo nessas fotos aí. Então essa foto que você está vendo agora é o meu olho direito, certo? Você vê que ele está perfeitamente lisinho, sem problema nenhum, parece uma gema de ovo, né? E essa outra foto que você está vendo é o meu olho esquerdo. Então eu fui dormir de um jeito e acordei de outro. Dá uma olhada nessas manchas que tem aqui nessa foto do olho esquerdo, que é uma OVR, oclusão vascular retinal, que são as veias que explodem dentro do olho. Quer dizer, eu podia ter tido um AVC ou podia ter tido um infarto agudo do miocárdio, mas eu não sei se por sorte ou por azar eu tive isso dentro do olho. Pode ter sido um tipo de Covid, porque houve muitos casos de pessoas que tiveram uma situação parecida. Inclusive hoje eu fiquei sabendo de um caso lá em Minas Gerais. Então é isso. Tem recuperação? Não sei. É possível que tenha, mas tem que fazer uso de laser e tem que fazer uso de injeções, etc e tal, que é tipo para limpar os vasos explodidos, vasos sanguíneos explodidos que estão dentro da minha visão. Porque, tipo assim, se eu fechar esse olho aqui, daqui para cima é mais barato, daqui para cima eu enxergo com nitidez, mas daqui para baixo fica tudo opaco, tudo embaçado. E uma coisa que eu descobri, que eu não sabia, é que um olho faz muita falta. Aquela história, olho por olho, dente por dente, o mundo acabará cego e banguela, ela é bem verdadeira. Eu faço imagens, trabalho também com imagens, então quando tinha os dois olhos bons para usar, era legal, porque eu podia ver a imagem com maior clareza e agora eu já não consigo ver com tanta clareza. E até para ler está mais difícil, entendeu? Apesar de eu não precisar de óculos, para ainda, aos 47 anos eu não preciso de óculos, o que é legal, né? Mas, tipo, é como se tivesse uma lâmpada dentro desse olho aqui. E essa lâmpada, ela fica ofuscando a visão. É um bagulho muito louco que eu nunca tive em toda a minha vida, mas eu espero que dê certo de eu me regenerar, né? É, vamos supor que antes disso acontecer, uma pessoa tivesse brigado comigo e a gente não tivesse se acertado. Cara, ela nunca mais teria a chance de se acertar comigo e muito menos eu com ela, certo? Bom, mas vamos lá para o título do vídeo, que o título do vídeo é propósito, né? Então, qual que é o propósito, né? Qual o propósito desse vídeo aqui? O propósito desse vídeo é falar para você que para você ter uma vida boa, dentro da minha opinião, da minha ótica, do meu ponto de vista, olha isso que loucura, né? É, você precisa ter um propósito. Mas o que é propósito, afinal? Aí lá fui eu atrás da palavra propósito. Então, vamos colocar aqui o que significa propósito. Vem da palavra proponere, do latim. Declarar, colocar à frente. De pro, que significa à frente ou a favor, né? Mais ponere, colocar, por. Por, por do verbo, por colocar, né? Encaixar alguma coisa assim. É, colocar a favor de. No campo da filosofia, estudamos propósito com esse sentido do latim mesmo. Aquilo que um ser coloca adiante. Considerando que o ser já questionou o que busca. Já que uma vida com propósito é aquela em que se entende as razões pelas quais a pessoa sabe o que faz e as exatas razões pelas quais deixa de fazer algo. Aí que vem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Você pode fazer algo de propósito ou você pode fazer algo por propósito, por um propósito. Você, por exemplo, pode ter uma causa. E todas as coisas que você fizer de propósito são para um propósito. Qual propósito? A sua causa. Legal isso, né? Mas você pode, por exemplo, mandar um buquê de flores pra uma pessoa de propósito. Porque você quer agradá-la. E aí ela recebe aquele buquê de flores. Se ela não for alérgica, né? Nem nada. Ela vai ficar feliz. Então foi uma coisa de propósito. Mas você também pode fazer algo de propósito para ferir uma pessoa, por exemplo. Aí é uma opção sua. Mas você pode fazer algo por um propósito. Como, por exemplo, pegar o petróleo do Iraque. Por que os caras invadiram o Iraque e finalizaram o Saddam e aí tomaram o petróleo? Porque eles tinham um propósito. Qual o propósito? Era tomar o petróleo. E o que eles fizeram de propósito? Finalizaram, deram um finish no Saddam. Entendeu? Como fizeram com vários outros caras aí. Estou falando dos Estados Unidos, só pra você que não sabe, tá bom? Por que que tem muita gente com dinheiro que tá com depressão? Por que essa pessoa, ela não está com um propósito na vida dela? Ela não tem uma causa. Ela não tem um porquê. Ela não tem nada que ela colocou na frente dela para que ela possa realizar, para que ela possa alcançar. Talvez ela esteja pensando que ela já realizou tudo e aí não tem mais nada. E aí é onde vem a depressão. Cara, isso já aconteceu comigo. Mas aí eu lembrei que existem coisas que eu ainda nunca fiz na minha vida. Então eu preciso fazer o que? Eu preciso levantar uma grana, certo? Pra eu poder fazer esse monte de coisas que eu quero fazer na minha vida. Isso é um propósito. Estou pondo alguma coisa à frente de mim. Tipo o burro e a cenoura, né? O burro vai sempre correndo e ele nunca consegue alcançar a cenoura porque a cenoura está presa numa vara nele. É assim, olha essa foto que você está vendo aí. E ele está sempre caminhando, caminhando, caminhando com o propósito de abocanhar a cenoura e poder se alimentar. Então eu criei, por exemplo, esse site aí, que é um site que vende blocos de gesso, que trabalha com construção civil, que é pra eu ter o meu propósito de acordar todos os dias, executar as vendas e fazer as obras pra eu poder ganhar o dinheiro, pra eu poder fazer aquilo que eu quero. E o que eu quero fazer? Eu quero comprar uma terra gigante, entendeu? E dentro dessa terra gigante, colocar um lago com peixe, um campinho de golfe, pequenininho, né? Árvores frutíferas, uma quadrinha de tênis. E tipo, criar meio que uma comunidade pra eu e meus amigos todos que eu conheço, que são muito próximos de mim, pra gente morar junto. Todos nós juntos ali, cada um na sua casinha individual, entendeu? Mas dentro de uma mesma área, numa minicidade só nossa. Então esse é o meu propósito de vida hoje. Com tudo reciclável, tudo renovável, energia limpa, biodigestor, água filtrada com ela mesma lá e tal. Nossa cara, o bagulho é louco. Então esse é um propósito de vida, entendeu? Então eu tenho um motivo pra levantar. Fora isso, eu ainda tenho um outro propósito. Criar, recriar, né? As escolas de Atenas. Na Grécia antiga, o modo que se estudava era muito diferente do que é hoje, né? Hoje você coloca 50 alunos dentro de uma sala de aula e um cara falando pra esses 50 alunos. A mesma coisa pra todo mundo, igualzinho, né? Tipo assim, olha, todo mundo aí escreve no carderno com o ditado aqui, hein? Em 1500 o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, tá? Todo mundo aprende a mesma coisa. Aí eles vão passando de ano e o processo é o mesmo. Até chegar na faculdade e onde o processo é o mesmo e tal. Então quando eles saem da formação, eles são realmente formados, né? É tipo um bloco de gesso igual esse aí que eu trabalho. Dentro de uma forma, eles estão formados com aquele pensamento. Aí todo mundo é jogado no mercado de trabalho e eles vão tretar entre eles. Eu já falei isso no outro vídeo, eu vou tretar entre eles e disputar pra ver qual deles é o melhor pra disputar uma vaga de trabalho aí pra... Meu Deus do céu, isso daí é um bagulho que tá totalmente fora do meu entendimento. Eu não consigo entender isso daí. E aí o que acontece? Nas escolas de Atenas, era uma fazenda, né? Vamos chamar de fazenda, mas era um espaço aberto. Em que havia sim um filósofo, né? Um mestre, um cara que estudava muito. E poucas crianças, em que eles debatiam as coisas ali, eles olhavam o pôr do sol e pensavam Nossa, mas por que o sol se põe? Será que a terra que gira em torno do sol, tal, não sei o que, as estrelas? E por que aquele passarinho voou ali naquela hora? E eles iam pensando, exercitando a massa encefálica aqui dentro da caixa craniana Para descobrirem as coisas e começarem a pensar por si próprios. Então esse é um outro propósito da minha vida, recriar as escolas de Atenas. Pessoal que louco, Mauro. Até o nome da escola vai ser esse mesmo. Escolas de Atenas. Tipo, tem duas colunas aqui assim. Aí aqui tem o frontal, né? O front da entrada da escola. E é só isso. Aí o resto lá é tudo fazenda, entendeu? Eles vão ter contato direto com a natureza, vão plantar ali mesmo, vão aprender como é que se mexe com uma ferramenta, como é que nasce as coisas e como é que colhe, como é que faz a biodigestão, como é que faz isso, tal, como é que instala um painel solar e por aí vai, entendeu? Para tentar formar seres humanos melhores. E isso é, na minha opinião, no meu ponto de vista, de novo aqui, apesar do meu olho machucado, na minha opinião é o propósito de Deus. Mas sobre o propósito de Deus eu vou falar num outro vídeo, certo? Que será, talvez, o propósito de Deus. Bom, inscreve aí no canal. Falou, tchau.